Música Recordar é viver o samba na terra da garoa, fala comunidade! Recordar é viver o samba na terra da garoa, bravos a luta, é o carnaval da independente 2015. Eu estou aqui com a Camila para o nosso quadro, fala comunidade! E ela vai falar um pouquinho mais sobre o carnaval 2015 da independente. Primeiramente é uma honra estar falando com você, qual que é a honra de ser independente, independente de color, que este ano está na Globo de Acesso? Muito, eu amo essa escola, de anos, de agora, eu te sigo aqui, quando era bloco, aí ficou um tempo fora, eu volto agora. Eu amo isso daqui, eu choro, eu vivo, eu respiro isso, muito emocionante. Você pode dizer para a gente como que a independente vem para o carnaval 2015, nesse enredo maravilhoso, bravos a luta? Bom, ela vem pesada, desculpa, desculpa até as co-irmãs, mas a gente vem para ser campeã, para assumir batalha especial em 2016, se Deus quiser, ele vai nos ajudar. Já que o objetivo é estar no especial em 2016, você pode deixar um recado para toda essa comunidade que esse ano a independente vem, ganha, e ano que vem pode ser a primeira do sábado ou a primeira da sexta-feira no Grupo Social de São Paulo? Meu, eu acredito em cada um, e é isso, acho que cada um tem que dar o sangue aqui, a partir da linha amarela, e é isso, a gente vive isso, quem está aqui eu acredito em cada um, e todo mundo está aqui porque ama independente. Recordar a viver o samba na terra da garoa, porque a melhor escola de samba é a sua. Recordar a viver, nota 10. Yes!